Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitada Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com o seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempos demais Desde eu voar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitada Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Tava de frente com o seu peito S.O.S. coração Tava de frente com o seu peito S.O.S. coração Tava de frente com o seu peito S.O.S. coração Tava de frente com o seu peito S.O.S coração Sentindo minha vida Tava de frente com o seu peito Tava de frente com o seu peito S.O.S coração